Olá, o Na Ponta do Lápis está de volta ao ar aqui na tela da TV Câmara Campinas, dessa vez para falar um pouco a respeito dos financiamentos imobiliários, uma pesquisa da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança revelou que um aumento de 29% na aquisição de financiamentos imobiliários de janeiro a junho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Para a gente tratar um pouco a respeito desse assunto, eu vim conversar com um especialista no assunto, que é o Wellington, que está aqui ao meu lado. Wellington, uma grande procura nesse período de pandemia, isso é bem diferente também, né? É verdade, foi uma surpresa para todo o mercado imobiliário, em pleno momento econômico que passamos, é o crescimento de 29% na carteira de crédito imobiliário, representando um volume de aproximadamente em torno de 43 bilhões de reais. Por que tanta gente procurou um financiamento imobiliário? É para sair do aluguel mesmo? Quais seriam as diferenças do aluguel para a casa própria? Se tornou bastante vantajoso o financiamento imobiliário no atual momento econômico por conta da taxa, da queda da taxa Selic. Então, assim, historicamente, hoje nossa economia tem uma taxa Selic de 2%, então, diante de uma aplicação financeira, se tornou uma rentabilidade baixa para você manter um dinheiro aplicado, enquanto que você pode aplicar esse mesmo recurso através de um imóvel, através de uma linha de crédito imobiliário. É um investimento seguro, dá para dizer isso, um imóvel perante outros tipos de investimentos? Podemos dizer que sim, porque não deixa de ser uma constituição do seu patrimônio. Além de você ter esse bem no seu patrimônio, você está também, muitas vezes, deixando de ter um custo financeiro mensal por conta do aluguel, que eventualmente você tenha esse pagamento mensal. Uma pessoa que hoje paga o aluguel, muitas vezes a pessoa pensa que está perdendo dinheiro, porque está gastando um valor que poderia ser o do financiamento, mas para uma pessoa qualquer e não vai ter o retorno depois de ter o imóvel. É mais ou menos nessa linha também? É verdade, é verdade. Como eu disse há pouco, hoje as condições financeiras para ser adquirido imóvel se tornaram bastante vantajosas. Então, analisando algum cenário, o que você paga hoje de um aluguel, quase que iguala ao valor de um financiamento, você tendo uma reserva e fazendo financiamento desse bem. Então, esse custo mensal seu se torna igual e ainda você acaba adquirindo um bem de patrimônio próprio. Qual seria, existe algum tipo de desvantagem nisso daí, que a pessoa deve ficar preocupada antes de fazer um financiamento? Eu não digo desvantagem, né? Vantagem ou desvantagem nesse assunto, eu acho que não seria adequadamente a análise. Mas uma análise profunda do que você vai estar enfrentando pela frente. Porque você fazendo um financiamento, você vai ter um compromisso financeiro com a instituição de, por exemplo, 35 anos. Então, costumamos dizer que é realmente um investimento a longo prazo, aonde você vai ter aquele compromisso por todo esse período. É uma vida, não deixa de ser uma vida, né? Agora, não necessariamente também 35 anos. Você pode escolher na hora da aquisição do financiamento o período, o prazo máximo que você pode pagar, o máximo e o mínimo? Sim, sim. Como eu citei, eu citei o extremo do prazo que os bancos hoje oferecem, mas existe também uma questão da idade do proponente. O proponente, ele tendo uma idade, ele não vai poder alongar muito também esse prazo. E dentro do seu fluxo de caixa, dentro da sua renda mensal, você pode sim diminuir esse prazo e adequar uma parcela que você consiga tranquilamente honrar durante o mês. Para a gente fazer uma simulação de um financiamento, como ficaria um imóvel na faixa aí de 250 mil, por exemplo? É, um imóvel hoje nessa faixa, você dando uma entrada aproximadamente de uns 50 mil reais, parcelando no máximo que se pode hoje parcelar, que são 420 meses, você estaria iniciando com uma parcela de 1.340 aproximadamente e como a taxa é baseada na taxa saque, ela vai retrocedendo, ela vai evoluindo o valor das parcelas e você terminaria com próximo de 410 reais por mês. Mas esse período extenso também tem muitos juros e a pessoa tem que estar ligada com relação a isso, né? É verdade. Hoje em dia, hoje os bancos, uma taxa média que os bancos estão trabalhando dentro da linha de financiamento imobiliário é em torno de 7%, 7% ao mês. Existe mais a correção, todo banco aplica-se uma correção sobre essa taxa, é uma tese Selic ou até a própria uma TR, mas em média é 7% que o mercado hoje está atuando. E vamos supor que a pessoa entrou nesse financiamento longo e tal, mas no meio tempo achou um dinheirinho e quer amortizar essa dívida. É possível? É isso, é interessante. É verdade, é possível sim. Você pode amortizar as parcelas de trás para frente, onde você, a última parcela, você, inclusive, vai estar pagando um valor bem inferior do que as primeiras parcelas, as atuais parcelas que o proponente está pagando mensalmente. É possível também diminuir o número de parcelas no meio do caminho ou aquele contrato está valendo para sempre? Sim, você pode diminuir, usar desse recurso seu para você amortizar o contrato e reduzir o prazo ou amortizar o contrato e diminuir o valor da parcela. Em que forma que, como que a pessoa deve se manter em contato? Ela tem que procurar o gerente do banco que ela pediu? Qual que é o contato direto da pessoa com a instituição financeira do financiamento? Hoje nós temos quase todas as instituições financeiras do nosso país, elas têm as carteiras de crédito imobiliário. Então, o que eu sugiro? Que procure a sua instituição financeira, procure o seu gerente, faça uma boa simulação, faça uma consultoria com ele, para que ele possa lhe dar os números, apresentar as condições, para que você possa adequar melhor a sua despesa mensal. É claro que a gente fez uma simulação de um valor de imóvel relativamente de classe média aqui de Campinas, talvez um valor um pouco maior, também pode ter o financiamento. Qual que é o mínimo de entrada para conseguir um financiamento? Quais são as regras para o financiamento? Em média, os bancos trabalham com uma entrada de 20% com financiamento dos outros 80%. Essa é a média geral. Depende um pouco, como eu disse, da idade também da pessoa que está fazendo o financiamento. Então, isso pode afetar no momento da análise de crédito, fazendo com que haja uma necessidade de uma entrada um pouco maior. E o financiamento, qualquer pessoa pode conseguir um financiamento? Ou não pode ter nenhum financiamento ativo? Tem essa diferença também? Qualquer pessoa pode conseguir um financiamento. Se você estiver financiando pelo sistema habitacional, que é o plano oficial do governo, aí você não pode ter um bem já financiado ou bem próprio já dentro do próprio município. Mas, caso contrário, as linhas de crédito, de crédito imobiliário nas instituições, elas não entram nessas regras porque eles são carteiras próprias da própria instituição. A pessoa que está procurando a aquisição de algum imóvel, ela tem apenas o financiamento ou tem outras modalidades para garantir essa aquisição? Existem outras modalidades. Nós temos também outras modalidades que podem ser usadas fora das linhas, das regras, que são impostas dentro do sistema de financiamento imobiliário, que são as carteiras comerciais do próprio banco, atrelado a um juros talvez um pouco maior, não tão atrativo quanto o crédito imobiliário, mas existe linha, sim, inclusive a longo prazo, não no prazo como um incentivo da casa própria. Para a gente encerrar, Wellington, o que você diria para a pessoa que está na dúvida se vale a pena fazer um investimento como esse, de financiar a casa própria, qual seria o seu conselho e a sua mensagem? É nesse momento que nós estamos percebendo esse crescimento no setor imobiliário, é muito importante você pôr três fatores em questão. Primeiro, a sua condição financeira, se você tem uma reserva, está existindo muitas ofertas boas no mercado e por conta também da taxa de juros. Então, o meu conselho é que você faça uma boa análise, consulte um economista, consulte o seu banco e você consiga fazer um ótimo negócio e realizar o seu sonho de ter a aquisição da casa própria. Então, eu agradeço você, a sua participação e as suas informações tão importantes para todo mundo que quer buscar um imóvel aí. Essa é a hora, né? Essa é a hora. É legal. Muito obrigado. O Na Ponta do Lápis volta na próxima semana com mais informações e dicas para você. O Na Ponta do Lápis volta na próxima semana com mais informações e dicas para você.